Olá pessoal, eu sou o professor de Biologia Lidon Johnson, vamos trabalhar a aula 27, e o conteúdo é Usinas Hidrelétricas, terceira série do ensino médio, vamos lá. Usina Hidrelétrica, vamos entender o que é essa usina hidrelétrica. Também chamada de Usina Hidrelétrica ou Central Hidrelétrica, certo? É uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Ela é um intricado projeto de engenharias, ou seja, muitas engenharias são envolvidas como a civil, elétrica, mecânica, hidráulica e etc., que demandam enormes esforços de construção. Isso porque uma usina necessita de grandes obras e equipamentos para que possa produzir energia elétrica, aproveitando o potencial hidráulico latente no rio. Então, gente, para hoje em dia, para se ter um potencial como esse, uma obra dessa, com certeza existem esses trabalhos em conjunto dessas engenharias. Agora nós vamos compreender esse processo, vamos lá. Energia hidráulica desde a antiguidade. Note ainda que a utilização da energia hidráulica é bastante antiga, e foi utilizada primeiramente em quedas d'água para produzir energia mecânica em moinhos desde o século I a.C. Então, esse processo que eu uso a energia hidráulica para produzir essa energia mecânica, então ela é bem antiga, né? Desde os primórdios. Mas vamos lá. Vamos entender como é que funciona uma usina hidrelétrica. Aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Essa imagem do slide e as numerações, tá? Para que a compreensão seja bem melhor. Vamos lá. Número 1. A energia potencial gravitacional que se converte em energia cinética é obtida pelo represamento da água. Então vocês estão vendo ali, né? Que nesse represamento fica o quê? A água fica num reservatório. Ok, gente? Fica num reservatório. Certo? Vamos lá. Dois. Esse represamento provoca a pressão que converte a energia hidráulica e a energia mecânica. Então vocês estão olhando ali, né? A questão, o número dois, né? O processo número dois, né? Que essa água, ela é represada. A partir do momento que são abertos, né? Vamos chamar ali os vertedouros. E essa água vai se deslocando. O que vai acontecer? Vai acontecer uma pressão em que essa energia hidráulica vai ser transformada em energia mecânica, de movimento. O que é que vai acontecer depois disso? Aí vem o 3. Essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica, onde será convertida em energia o quê? Elétrica. Vamos lá. 4. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão, interligada à rede de distribuição. Então vocês estão vendo aí, né? Que todo esse processo, até chegar ali à numeração, 4 linhas de transmissão. Então, vamos trabalhar com a energia hidráulica, a mecânica, onde vai ser desenvolvida, né? As turbinas, né? As turbinas vão começar a girar. E a partir do momento, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? O gerador é o que vai, o quê? Gerar essa energia até chegar a essas linhas de transmissão. Ok? Quinto. Porém, parte dessa energia é perdida sob forma de calor, que aquece a linha de transmissão. Com certeza, gente, essa energia, ela não vai chegar, vamos colocar aqui assim, 100%. Ela é perdida, tá? Nessas transmissões, através do quê? Produção de calor. Ok? Ok? Vamos lá? Vantagens e desvantagens da usina hidrelétrica. Vamos lá. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que seja ambientalmente imaculada. Ou seja, gente, alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada, que constitui o reservatório. Destacam-se. Então, gente, só para a gente esclarecer isso aí, né? Quando se constrói uma hidrelétrica, o que é que vai acontecer? É natural acontecer impactos, alterações, certo? No meio ambiente. Que alterações são essas? Alagamento das vases, aumento no nível dos rios e o aumento da temperatura local. Dentre outros, né? Não só isso, mas dentre outros processos de desvantagem que vão ocorrer. Por outro lado, os principais aspectos positivos são A produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear, né? Ela é certamente a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas, a base de petróleo ou cavão. Com certeza, gente, esses tipos de usina, né? Tanto a termoelétrica, que é um exemplo clássico, né? Ela só vai funcionar devido ao quê? A queima ou do cavão ou do petróleo, né? Do combustível. Então, com certeza, vai para atmosférias, né? Vários gases, né? E com isso pode aumentar também, pode acarretar o aumento, né? Do efeito estufa. Mas vamos lá. Usinas hidrelétricas no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, depois do Canadá e dos Estados Unidos. Além disso, é o terceiro país com maior potencial hidráulico, estando atrás só da Rússia e da China. Então, isso é um dado, né? Isso é uma informação muito importante. Cerca de 90% da energia elétrica gerada no país é proveniente das hidrelétricas. Existe pouco mais de 100 usinas desse tipo espalhadas pelo Brasil. Vamos destacar algumas, né? Uma das mais importantes. Tá. Usina hidrelétrica de Itaipu binacional, localizada no Rio Paraná, compreende parte do Estado do Paraná e parte do Paraguai. Por isso, gente, que é chamada de binacional. Devido ao quê? Brasil e Paraguai, né? O Brasil, no caso, é representado pelo Estado do Paraná. Ok? Vamos lá. Usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, Estado do Pará. Usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, também no Estado do Pará. Certo? Vamos lá. Usina hidrelétrica de Giral, que é de conhecimento de todos, que ela é bem recente aqui na nossa região, né? Ela é localizada no Rio Madeira, no Estado de Rondônia. Ok, gente? E temos também outra hidrelétrica, também no Estado de Rondônia, que é a usina hidrelétrica de Santo Antônio, que também é localizada no Rio Madeira, no Estado de Rondônia. Ok? Então, vamos lá exercitar isso aí? As usinas hidrelétricas suprem apenas 2,5% da energia total e 15% da eletricidade produzida pela humanidade. Isso são informações, né, de uma referência, né, chamada geografia, o mundo em transição, né, que faz essa referência à pergunta. Então, ela diz o seguinte, um dos requisitos necessários para a instalação de hidrelétricas é que impede a utilização desse sistema de produção de energia em todo o mundo. É. Então, gente, a pergunta quer saber que requisitos são necessários para que se construa uma hidrelétrica, né, uma obra gigantesca, né, como, no caso, a hidrelétrica. O que é que seria? A. A alta demanda por energia. B. O emprego de tecnologia avançada em geradores elétricos. C. A presença de grandes rios, preferencialmente de planaltos. D. A existência de condições climáticas favoráveis. E. E. Um elevado índice de pluviosidade, ou seja, questões de muitas chuvas. Bom, se ele destaca ali qual o requisito necessário, para a questão de construção de uma obra dessa, com certeza, né, com certeza, eu preciso de quê? De rios, que tem uma característica de quê? Rios de planalto. Ok, gente? Então, rios de planície, não tem como, né, você fazer essas grandes, essa grande construção de hidrelétrica. Então, com certeza, nós temos que ter rios de planalto, devido o quê? a mecânica do rio, né, a questão do movimento do rio. Para que o quê? Para que seja feita o quê? Essa construção, tá, de uma hidrelétrica. Ok? Vamos lá. Atividade. Então, gente, é, construa um mapa mental sobre usinas hidrelétricas. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Logicamente, o nosso tema é sobre hidrelétrica. Então, vocês vão, o quê? Caracterizar as informações mais importantes que têm a ver, ok, em relação às usinas hidrelétricas. Ok, meninos? Vamos lá. Organize seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, isso é importante, realize as tarefas e atividades propostas e use o celular para acompanhar as aulas, enviar suas atividades, comunicar-se com professores e colegas. Qualquer dúvida, vocês entram na plataforma Eduque, da Secretaria da Educação, e tire suas dúvidas, ok? Um abraço aí para todos. E aí